Com imagens ali, porque eu tô de olho pra verificar no instante em que eles começarem a falar, a gente inicia aqui a escuta. Pra você que tá no rádio, é uma situação muito tensa, um clima extremamente tenso, pra entender um pouco essas informações que vão ser passadas de uma busca que durou 12 dias e começa agora então. Vamos ouvir. Bom, vamos lá. Boa tarde a todos, bom dia a todos. Coronel Barreto, sou comandante da aviação da Polícia Militar, a gente traz aqui a notícia oficial que às 9h15 do dia de hoje, após 12 dias de buscas, a Polícia Militar encontrou o helicóptero desaparecido. Esse encontro, no 12º dia, ele foi possível graças a um trabalho multiagências, principalmente da Polícia Civil, que ontem esteve aqui na nossa unidade, trocando informações, compartilhando informações em vias mútuas, de modo que a gente delimitasse a área de busca. A área era muito grande, a Polícia Militar, ao longo desses 12 dias, recebeu muitas informações de 190, de 193, foram mais de 100 chamados, dando conta de locais de avistamento do helicóptero. Porque a gente não sabe se é o mesmo helicóptero ou não. Fato é que as buscas, elas passaram por vários municípios, também por Paraibu, onde foi encontrado agora, mas ontem, após essa reunião aqui, com o doutor Paulo Pius, com o doutor Clemente, o doutor Pimentel, do Serviço Aerotático, e a nossa equipe aqui, a gente conseguiu mapear uma área mais delimitada. E isso foi a primeira grande mudança do que veio acontecendo ao longo de todos os dias. Uma grande mudança também, tática, agora da PM, foi fazer um voo mais lento, mais baixo e mais minucioso, em razão à delimitação do local. Por que esse voo não foi feito antes? Porque nós ficaríamos meses fazendo da forma que foi feito, porque a área é muito vasta. Todavia, com essa informação delimitada e afinada, e essa mudança de tática na busca, nós fizemos alguns quadrantes naquela região passada pela Polícia Civil, e serão cinco quadrantes, e graças a Deus, graças à equipe aí, no segundo quadrante de busca, já foi localizado às 9h15 da manhã. É um local de difícil acesso, nesse momento, os tripulantes aqui da aviação da PM estão no local, recolhendo informações, e a partir de agora, existe uma cadeia de acionamento de órgãos de investigação, tanto da Força Aérea Brasileira, através do Serimpa 4, que vai investigar esse acidente, quanto da Polícia Técnica e Científica, que vai periciar o local e os corpos encontrados, para que possa haver a liberação, e a gente passa para uma segunda fase, que pode ser pela Força Aérea Brasileira ou pela Polícia Militar, de ex-filtração dos objetos lá encontrados. Essa é a notícia, e foi um trabalho multiagências, que graças a essa sinergia da Força Aérea Brasileira, durante todos os dias, mas principalmente, nos últimos dois dias, da Polícia Militar do Estado de São Paulo e da Polícia Civil, que conseguiu o êxito em encontrar esse objeto da busca. Quando a gente está falando de motos, sem conflitos, então a gente já pode falar de todos os tripulantes? Sim, podemos falar que todos os tripulantes estão naquela região, todos que estavam a bordo estão naquela região e estão mortos. Infelizmente, eu queria dar uma notícia diferente, mas a gente não pode... A gente não... não é essa notícia diferente. Estão todos mortos. Todos na aeronave foram identificados, quatro corpos lá na aeronave. 11 horas e 58 minutos. É o mesmo helicóptero. A marca de matrícula está lá, gravada. É o mesmo helicóptero. A gente tem, então, a triste informação relatada pelas autoridades, pelo coronel Ronaldo, que as quatro pessoas não estão mais vivas. Não, isso que vai falar vai ser investigação, aí informações posteriores. Eu vou deixar para o doutor Paulo Pius, que foi o autor aqui da delimitação, através de uma técnica que envolveu também multiagência da Polícia Civil. Doutor Paulo, por favor. Bom dia a todos, né? A Polícia Civil, desde o início... A Polícia Civil, desde o início dos trabalhos que a gente soube que teve a queda dessa aeronave, desse desaparecimento, como todos nós trabalhamos com a intenção de encontrá-los vivos. Essa era a intenção de todas as agências integradas, da Força Aérea, da Polícia Civil e da Polícia Militar. Contudo, aquela região era enorme, gigante e com condições meteorológicas totalmente desfavoráveis. Nenhum dado foi descartado desde o início. E com o tempo, foram chegando mais informações. O principal nosso, a triangulação dos sinais de celulares, que era muito difícil, porque triangulação tem que ter três antenas. Ali era uma só, com as antenas voltadas para o mesmo lado. Conseguimos estabelecer uma área de busca. Ontem, no final de tarde, graças ao tempo bom, finalmente conseguimos efetuar o voo que a gente precisava de delimitar com precisão a área de busca onde estaria esse helicóptero. Porém, ainda era muito gigante. Pousamos, viemos aqui falar com o Coronel Barreto, a Polícia Civil junto com a Polícia Militar, trocamos as informações e intensificamos as buscas naquele local. Porque era necessário voar mais baixo e mais lento, porque a área era gigante de mata de Serra do Mar. Alguns setores ali de reflorestamento, mas com árvores muito altas. Então, o que possibilitou diminuir essa área foi uma análise, através da inteligência da Polícia Civil, que eles poderiam estar naquele setor da estação de rádio base de Paraibuna, do quilômetro 54. Ontem até divulgaram uma imagem do helicóptero voando próximo aos 58, 60. Isso veio a corroborar o que nós já tínhamos, a região que a gente estava. Quer dizer, veio a reforçar. E hoje pela manhã, a Polícia Militar teve a felicidade de encontrar o local onde ocorreu a queda da aeronave, do helicóptero Robson 44. E realmente trata-se do helicóptero desaparecido. E, infelizmente, os quatro ocupantes, os quatro que estavam a bordo, estão falecidos. Ao lado, ao lado, porque a aeronave destroça quando bate nas árvores. Só para ter uma ideia da dimensão, né? Imagina que o senhor esteja na Herbie, na Herbie do quilômetro 54. Você está num ponto da Tamoios, quilômetro 54. O senhor olha para a sua esquerda, num grau assim de 120 graus, 12 quilômetros a partir dessa Herbie. E o norte, também, mais 120 graus, mais 12 quilômetros. E ontem, nós conseguimos delimitar o comprimento, fechar esse cone, fechar esse cone de busca. Você imagina, 12 quilômetros para um lado, 12 quilômetros para o outro, de mata atlântica de Serra do Mar. Porém, como nós dissemos ontem, né? O impossível tinha se tornado difícil. Não seria tarefa fácil. E hoje, nas primeiras horas da manhã, mesmo com o Tamoios não estando como ontem, o Águia localizou. Graças ao esforço das interagências. FAB, Polícia Militar, Polícia Civil. Diretor, é claro que as investigações ainda vão ocorrer, mas com a experiência de vocês, dá para dizer se a aeronave, ela teve uma colisão, uma alta, um dia que ela possa ainda ter tentado um ponto de emergência? Impressa ao meio-dia e três agora? Nossa, é muito cedo. Seria uma imprudência, né? A gente afirmar algo, tecnicamente, sem saber. A perícia, tanto da aeronáutica, como da Polícia Civil, vai apurar essa situação. Doutor, o senhor disse que os copos estavam ao lado, se fossem trocar de uma forma de constatado lá ou... Não. Não? Não. Tem informação se ele pode possuir caixa preta ou informação de controle, gravações? Não possui. Nós checamos desde o começo, nenhum tipo de rastreador de ELT, 406, caixa preta. Essa aeronave não possuía nenhum recurso para localização. Vai continuar sendo, continua sendo uma ação integrada, né? De todas as forças, né? Tanto para a extração dos corpos de lá. Mas a delegacia de Paraibuna, seccional de Jacareí e os técnicos do IML, do Instituto de Criminalística, vão fazer toda a perícia nos corpos, no local, aquilo que for possível. Posteriormente, serão levados, extraídos do local e levados para a Força Aérea, para o dono do hangar, os corpos para o IML, que é a polícia técnico-científica que vai responder muitas dessas perguntas que vocês estão fazendo, né? Se foi um momento da queda, se foi depois, alguma fratura, estavam vivos, faleceram. Todas essas dúvidas serão sanadas através da polícia técnico-científica e da polícia civil. Sobre o acesso ao local, está cedo ainda. Então, nós temos quatro policiais do Comando de Aviação no local e nós pousamos próximo. Nós estamos verificando se esse local de pouso, como é que é o acesso para o local, para as tropas terrestres, tanto da polícia civil, técnico-científica, corpo de bombeiro que for acessar o local, tem esse acesso terrestre. Então, isso a gente está mapeando ainda para ver se haverá condições, principalmente durante o dia. Nós não vamos trabalhar à noite nesse cenário. Então, ele vai trabalhar durante o dia, a gente está correndo para ter essas respostas e acesso terrestre, para a perícia chegar no local e para depois tirar esse objeto da busca. Foi o guincho elétrico, o guincho elétrico do Águia que infiltrou eles lá. Ao longo desses dois dias de operação, vocês têm ideia de quantas pessoas, quantas aeronaves, que tipos de equipes foram envolvidas nessas buscas? Em este momento, em São Paulo, aeronaves, polícia civil, todas essas equipes... Bom lá, da Força Brasileira, é um avião e um helicóptero envolvido nas buscas. Da Polícia Militar, ora, dias com dois helicópteros, dias com um helicóptero. Da Polícia Civil... Ora, dois helicópteros, ora, um helicóptero. Mesma coisa. Enquanto o Exército Brasileiro também participou um dia, dois dias, então é isso. São 68 horas de voo da Polícia Militar... E 62 horas da Polícia Civil. Quantas pessoas? Da Polícia Militar, cerca de 20 pessoas, se contar todas as tripulações que foram envolvidas ao longo de todos os dias. No horário de 9h15, vocês já localizaram o helicóptero e, ao mesmo tempo, já conseguiram... Ver as vítimas e as famílias chegarem a ser avisadas... Não. Às 9h15, a gente avistou o helicóptero. Só isso, o destroço. Só que a gente não tinha capacidade técnica para infiltrar o pessoal. Então, mais um helicóptero de São Paulo, o Águia 12, decolou com capacidade técnica, pessoas na quantidade necessária para fazer infiltração. E, após essa infiltração, essas pessoas que estão lá embaixo nos informaram que encontraram os quatro corpos na cena. Muito bem, gente. Olha, para mais informações, vocês continuaram acompanhando tudo aqui na programação da Jovem Pan, no Linha de Frente, no 3 e 1, nos Pingos, nos Is, mas, infelizmente, a notícia não é a que a gente queria. Que Deus possa ter a vida dessas quatro pessoas junto consigo. Que Deus possa ter a vida dessas pessoas.